Triangle Strategy, o novo jogo da Square Enix publicado pela Nintendo. Eu sou o Coelho no Japão e essa é a review do Start to All. O jogo anterior da Square Enix nesse estilo, Octopath Traveler, reacendeu a chama no coração dos fãs antigos de Final Fantasy, com mecânicas clássicas de RPG de turno e um visual nostálgico, que acabou virando uma nova tendência artística da Square Enix, conhecida atualmente como HD 2D. Agora, esse mesmo time da Square Enix, liderado pelo diretor Tomoya Asano, lançou uma espécie de sucessor espiritual de outro grande amor dos fãs, Final Fantasy Tactics, um jogo de estratégia e RPG nos moldes clássicos, coisa que de fato a Square Enix não tem se ligado muito em contribuir com novas adições atualmente, exceto por essa série de jogos HD 2D. O resultado disso é Triangle Strategy, e por incrível que pareça, esse nome é perfeito para o jogo, porque sintetiza e simboliza exatamente o que o jogo vai te entregar. É uma grande pena que mais pessoas não estejam falando sobre esse jogo, então ouça o que eu tenho para te dizer que de repente até o final aqui, você vai perceber que esse é um game que merecia muito mais créditos do que deveria, e agora que você está aqui no Start ouvindo a nossa análise, considere-se um sortudo entre as outras pessoas que não ficaram sabendo dessa gema. Então meus amigos, já vai deixando o like aqui no vídeo, inscreva-se no Start para ficar por dentro de tudo sobre o universo de games e outras análises como essa, e ative o sininho de notificações para vocês não perderem os outros vídeos aqui do canal. Nesse game você consegue enxergar esse conceito do triângulo que está no título de vários jeitos, e também por vários ângulos. Em termos de review e análise, eu quero primeiramente destacar que o jogo tem três pilares, três grandes elementos principais. O primeiro deles, o enredo. RPGs são conhecidos por terem uma história bem desenvolvida, mas aqui, meu amigo, aqui o nível é outro. A carga de enredo é imensa, e isso vai ser bom ou ruim, dependendo do seu perfil de jogador. Mas definitivamente, a primeira coisa que eu preciso falar para você, é que a história é simplesmente incrível nesse game. Isso porque o jogo investiu e trabalhou muito forte na narrativa, além de terem feito outra aposta bastante arriscada, uma história realmente madura. Triângulo Strategy trata de temas complexos, como política, doutrinação, sacrifícios que lesam inocentes, entre várias outras coisas. Para você que quer uma alternativa para enredos batidos, tipo, você é o herói escolhido, agora vai e salve o mundo. Falando em mundo, o mundo de Triângulo Strategy é parecido com o nosso. Ele não é um mar de flores, e é cheio de problemas. Isso fica claro logo no começo, quando somos apresentados ao protagonista, Serenoa, que conhece a sua noiva, Frederica. O casal se dá bem e é cativante, mas o pai de Serenoa decide ser transparente e diz a eles que sim, o casamento foi estrategicamente forjado para fortalecer a política dos três reinos de Norzélia. Olha aí o três de novo aparecendo. Ele também avisa que, embora a união seja vista com bons olhos por todos, se o clima pacífico entre os três reinos mudar, o casal pode ser atingido nessa briga também. E é claro que alguma coisa vai rolar, né? Senão não ia ter jogo. O jogo conta com mortes absolutamente duras, que vai te fazer sentir, assim como personalidades odiosas de alguns personagens. Tudo isso é muito bom nesse game, mas talvez o que contribua ainda mais para o jogo ser um RPG maduro, é que ele trabalha de uma forma muito intensa o seu segundo pilar, as escolhas. Apesar de todas as facetas triplas do jogo, a razão do título, é que o jogador enfrenta dilemas que podem sempre ser resolvidos de três maneiras, cada qual seguindo uma linha ideológica. Moralidade, liberdade ou utilidade-benefício. Pode ser viagem, mas essa tríade, num contexto de guerra, passa muito a sensação de que foi inspirado nos três pilares da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas isso aqui é só opinião. Os dilemas que o jogo impõe não são brincadeira, viu? São coisas como, eu entrego um amigo inocente para ser preso, assim, evitando um conflito na minha cidade, que vai acabar destruindo as casas das pessoas e colocar em risco a população? Ou isso não é justo com o inocente? E mesmo banais NPCs vão te perguntar coisas que você vai pensar um pouco antes de responder, viu? Então aqui já vai um aviso que é importante citar. O jogo não está em português, tá? Ele está em espanhol, ele está em inglês, entre outras línguas. Mas um jogo com uma história densa dessa e com escolhas tão interessantes, é muito importante que você consiga entender a linguagem. Sobre essas escolhas, o legal é que o jogo não te diz qual resposta está relacionada a qual das três linhas ideológicas que eu citei para vocês. Evitando assim que você simplesmente se decida por uma das três e tome todas as decisões baseadas somente nisso. As decisões têm basicamente duas consequências, além de alterar o diálogo. A primeira é que o jogo tem quatro finais diferentes. Depois que você termina e vai jogar a segunda vez no New Game Plus, aí sim o jogo te mostra qual resposta é o quê, para que agora sim você possa controlar qual linha você vai seguir e qual final você vai desbloquear. Então isso é bem legal para aumentar o fator replay do jogo. Além disso, existem votações, como por exemplo, vão para o lugar X ou para o lugar Y? Onde os personagens jogáveis, ou seja, a sua party, vai democraticamente votar. Sempre haverá o mesmo número de votos para cada opção e também alguém neutro. Por exemplo, três querem ir para X, três querem ir para Y e um está indeciso. E você é que vai decidir e ter que argumentar com os três do lado oposto para tentar convencê-los e virar a votação. Mas para isso, vai ser preciso escolher o melhor argumento dentre as opções. Caso contrário, o personagem que você está tentando influenciar vai se manter firme na convicção dele. E eu vou falar já, isso é um sistema muito interessante e que deixa até os diálogos com uma sensação muito boa de que você está influenciando o jogo e contribuindo para aquele mundo e não simplesmente decidindo tudo. Mas esse aqui não é um jogo só sobre ler e tomar decisões, porque o terceiro pilar são os combates táticos. O combate do jogo é o chamado tático, presente em jogos como Fire Emblem, X-Con e claro, Final Fantasy Tactics. Aqui, cada personagem se move em casas, como num xadrez. E ele tem um sistema de turno, um personagem de cada, alternando a sua vez e a do inimigo. Por exemplo, Serenoa é o primeiro, Frederica a segunda, aí um inimigo em terceiro, outro personagem do nosso time e aí então dois inimigos. Não é como em Fire Emblem, que primeiro você move todas as suas unidades na ordem que você quiser e depois o inimigo move todas as unidades dele. Aqui, cada personagem tem a sua própria vez. O combate de Triangle Strategy é bom, mas dentre os três pilares do jogo, talvez seja o que menos se destaca. A história é absurdamente acima da média. O fator de escolhas é muito acima da média. E o combate é bom. É na média ali. Se você é um jogador de jogos táticos, não espere nenhuma revolução aqui não, tá? Apesar da batalha não ser um feijão com arroz, tipo, só o básico, ela tem várias pequenas mecânicas pra se prestar atenção. Mas também não é nada que mude o jeito tradicional desse subgênero de RPG. Talvez o destaque sejam os cenários e objetivos das batalhas, porque o game tá sempre trazendo uma novidade, propondo algo diferente pra que toda a luta não seja igual. Por exemplo, vez se em tantos turnos, leve os personagens pra uma área X, não deixe fulano morrer. Essas coisas estão sempre quebrando o padrão de, tipo, derrote todos os inimigos que a gente costuma ver por aí. E em vários dos cenários, há também uma mecânica única. Um exemplo fictício pra não dar spoiler pra vocês aqui, são coisas do tipo, alcance uma alavanca pra poder derrubar uma ponte e matar mais inimigos. Isso é bem legal, tira o jogo da mesmice e faz o combate ser bastante interessante. Como eu falei, são bons combates, tem um sistema sólido. Porém, eu não acredito que o jogo valha os 60 dólares somente por ele, se você gosta muito e não liga pras outras coisas. Se você for um jogador apressado, você pode até pular os diálogos e cenas, mas se você quiser dispensar a história e jogar só pelas batalhas, eu recomendo que você busque algum jogo indie por aí que seja mais barato e tão bom quanto. E isso eu não estou falando menos prezando o game não. É que jogos táticos tem exemplos indies maravilhosos mesmo. É algo que os desenvolvedores indies gostam muito de fazer. Mas gente, Triangle Strategy é um jogo que você vai aproveitar ele pela história, pelas escolhas e por ficar imerso naqueles conflitos. É ali que o jogo brilha. Ainda sobre o combate, caso você seja fã de Fire Emblem, talvez você sinta a falta da opção de Permadeath. Quando você perde um personagem, ele já era para sempre. Porém, Triangle Strategy tem um modo hard, além do modo easy e também um modo very easy, para quem simplesmente quer aproveitar a história do jogo mesmo. O que é uma opção muito boa, porque, enfim, como eu falei, vale a pena. Ou seja, dá para todo nível de jogador jogar esse game tranquilamente. Agora, amigos, falando mais superficialmente de outros aspectos do game. Os gráficos do jogo exibem o tal HD 2D muito bem. Os cenários são bem detalhados e alguns ataques especiais têm um efeito de luz muito bom. Embora nesse quesito de efeitos, Octopath ainda se sobressaia a Triangle Strategy. Mesmo sendo um jogo mais antigo. O aspecto visual retrô do HD 2D pode passar uma sensação de um jogo simplório. Mas a verdade é que a equipe utiliza esse estilo justamente para poder focar o orçamento pequeno nos outros aspectos do game. Ou seja, o HD 2D pode dar vida a um game de um estilo esquecido no churrasco, mas que é bem longo e de muita qualidade. Em termos de trilha sonora, ela é orquestrada e muito bem gravada. As músicas do game são ótimas. Então, em termos de trilha sonora, o jogo vai muito bem obrigado. Embora, não, não seja num nível de Fire Emblem. Assim como o mundo de Triangle Strategy não é tão fantástico, a trilha sonora também não viaja muito na maionese. É mais orquestra mesmo, poucas músicas trazem instrumentos como bateria. E ainda mais raramente, guitarra. Para quem gosta de música erudita, música clássica, barroca, etc. É um delay. Agora você pergunta aqui para a gente do Start to All. E aí, Coelho, as side quests que são sempre tão importantes em um RPG, elas são boas? Galera, o jogo é tão forte na narrativa que o que temos são as side scenes. É como eles chamam. São cenas extra opcionais que mostram mais contexto para personagens que vão fazer algo na história. Então, por exemplo, aparece um personagem dizendo Eu vou me juntar a você, Serenoa. Meio que do nada. Mas, em uma dessas side scenes, você vê esse personagem conversando com alguém e chegando à conclusão de que ele deveria se juntar ao Serenoa. Então, se você gosta de contexto, de profundidade, esse jogo capricha demais nisso. E você não pode perder as side scenes para se aprofundar ainda mais na complexidade dos personagens. E olha, tem sim um meio de se upar. Tipo, no acampamento. Onde você pode comprar itens, comprar habilidades, melhorar a sua eficiência em armas e subir de classe também. Tem também um local com batalhas extras. São poucas. Geralmente, uma ou duas por capítulo. Mas, elas podem ser repetidas quantas vezes quiser. Então, se você estiver achando difícil, pode ficar lá upando o seu personagem. Mas, saiba que você vai precisar de muita paciência para ficar refazendo as mesmas batalhas. Existem também personagens extras que podem ser recrutados para o seu time. Geralmente, de classes mais diferenciadas. Como, por exemplo, um ferreiro que pode construir uma escada. Ou seja, alguns são extremamente situacionais. Você vai precisar dele só naquele momento ali. Claro, é bom tê-los no time. Porém, esses personagens não fazem parte das votações. Só os personagens principais mesmo. Vamos para as nossas conclusões aqui agora, amigos. E eu já aviso vocês. Palavras fortes. Eu positivamente torço para que Triangle Strategy seja reconhecido pelo que ele é. Um grande RPG do nosso tempo. Esse aqui é um jogo bem na média dos grandes do gênero. Ou seja, é pelo menos bom ou ótimo. E ele é definitivamente acima da média em vários outros aspectos. Como enredo, escolhas e character design. Agora, negativamente, eu reconheço que mesmo eu sendo bastante fã. E a favor desse estilo HD 2D. Realmente existem cenas que a gente sente falta de uma animação. De algo um pouco mais elaborado. Até porque existem cenas violentas, dramáticas e etc. E de fato, fica meio chato acompanhar essas cenas por meio de um personagem 2D caindo no chão. Você está imerso na história, claro. E então você faz uma abstração. Até porque nesse sentido, é a dublagem que carrega todo o peso da imersão dessas cenas. Sim, eu mencionei que o jogo é dublado. E isso faz toda a diferença. Apesar dos visuais ali em pixel art com vários shaders. E também, mesmo eu apoiando a ideia de um RPG mais focado em uma história bem desenvolvida. Os combates poderiam ter mais atenção, mais presença e opções como a permadeath. Além de, claro, algo que tornasse o sistema de batalha algo único no mercado. Sei lá, algo que envolvesse um triângulo também. Eu achei que eles pudessem ser um pouco mais inventivos nesse sentido. No geral, Triangle Strategy até faz um convite bem aberto para todos. Ele tem várias opções de dificuldade para todo o nível de jogador. E a possibilidade de acelerar ou pular cenas. Para quem não quer acompanhar tão a fundo assim a história. Ou para quem lê rápido e quer sair pulando. Porque, enfim, cara, eu adoro. Eu acho muito bom ter essa opção. Mas, mesmo assim, é melhor jogar o Triangle Strategy no modo normal ou no modo hard. E acompanhar a trama na íntegra, sem você pular. Inclusive com as side scenes. Tipo, você não vai comprar um jogo por full price. E não usufruir do que o jogo tem a te oferecer de melhor, não é mesmo? Então, se você realmente topar essa proposta. Eu garanto para vocês. Você vai ter uma das experiências mais primorosas dos últimos anos com RPGs táticos. Pode voltar aqui no Start e me cobrar depois. E a nossa nota final de Triangle Strategy aqui para o Start Wall. É nota 8,5. Um jogo ótimo e muito recomendado para vocês. É isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa análise aqui no Start. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E, claro, ativar o sininho de notificações para vocês não perderem outras análises como essas aqui. Deixa um like aqui no vídeo se você curtiu. Deixa aqui nos comentários outros jogos que vocês gostariam de ver análises. E outros tipos de vídeo que vocês gostariam que a gente trouxesse para vocês. E, claro, aqui fica uma recomendação também. O jogo, ele tem uma demo gratuita disponível no Nintendo Switch. E você pode jogá-la agora mesmo até o capítulo 3, que é bastante conteúdo. Para poder saber se você vai querer comprar ele ou não. Então, fica a recomendação e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, beleza? Dito isso, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo aqui no Start. E muito obrigado por terem assistido. Valeu! Tchau!